Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo hoje é o catálogo da Mais Amigas, fevereiro de 2021, tá? Aqui na contracapa tem esse desconto de 20%, a cada 199 revendidos, esse prato muito lindo, né? De bolo, sai a um real. Vou deixar o códigozinho aí passando. E aqui embaixo, revenda mais amigas, baixando o aplicativo, fazendo cadastro, você ganha um brinde surpresa, tá? Aí tem que fazer pelo aplicativo. Eu vou deixar aí embaixo o link, tá? Se vocês se interessarem. Aqui o brinde de Indique Ganho é esse kit de 10 peças, também é bem bacana, né? E aqui, vamos lá. Primeiro feirão de ofertas. Esse kit aqui, com três potes, né? A 7,99. Aqui tudo por 9,99. Aqui já tem umas ofertas, mas de preços variados, tá? 14,99, 13,99. Tudo vermelhinho. Tem umas coisinhas novas também, ó. Essas réguas aqui pra decorar bolo, né? Linda essa forma de coração. Linha rosê. Aqui esses textos telados também. É novidade, ó. Bem bacana, né? Multiuso. Adesivo para porta. É, tem umas coisinhas bem bacanas, né? Aqui. 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 Aqui tem adesivos novos, ó. Salmo 91. Bem legal, né? Esse aqui também, ó. Uma oração. Uma oração. Conjuntinho de inox que voltou. Ai, olha que linda essa petisqueira. Lindíssima. Deixa eu vermelha. E aí, essa petisqueira. Utilidade de ferramentas Dicas de livros para se divertir, relaxar e refletir Essa página acho que é nova, né? Aí tem livrinhos variados Livrinhos infantis Muito bacana, né? Aqui também tem já o massageador Novidade, ó Pomada massageadora para dores nas costas, né? Colcha de casal nova Poliéster floral Essa toalha de mesa é lindíssima, eu tenho ela Mas eu peguei numa oferta, uma promoçãozinha, tá? Mas ela é muito linda Pijamas e baby doll Essas travessas são lindas, né? Esse kit aqui também é lindíssimo, olha Conjuntinho tudo azul Aqui também tem novidade, ó Essa colcha Que fofa, né? Com esses lacinhos Esse aqui também, ó Muito gracinha E aqui na última página também, ó Umas promoções legais Conjuntinho de xícara Talheres E foi isso, gente Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Tá? Dessa campanha de fevereiro Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau